salve moçada beleza sejam todos muito bem-vindos a uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, no Literamentos. Tirada hoje, vamos conhecer uma obra incrível, um clássico da literatura brasileira, gente. Hoje falaremos de Inocência, cara. Olha o título, ó. Inocência. Véi, uma obra maravilhosa, eu adorava, véi. Também conhecido como Romeu e Julieta do Sertão Brasileiro, ó, véi, tá de sacanagem. Falaremos um pouco, rapidamente, aí, ó, de Alfredo Maria Adriano Descaragnoli e Toné. Véi, mais conhecido como Visconde de Toné, cara. Não me vá falar Visconde de Taunay, véi. Aqui, né, a cidade tem a avenida Visconde de Taunay. Que Taunay é Toné, véi, Toné. Cara, uma breve descrição de quem ele. Engenheiro, professor, político, historiador, romance, memorialista, professor formado em letras. O cara era um monstro, o cara era um monstro. E aí, cara, enquanto ele tava fazendo, se formou em letras, ele começou a estudar engenharia militar, colégio militar, imagina você no colégio militar, lá, assistindo aula bem de boa, você é sossegadão, sossegadão é difícil, mas enfim. De repente, ó, Piazada, estourou a guerra no Paraguai, vocês vão agora lá pro Mato Grosso, tá, pra resgatar uma tirada lá, beleza? Falou, se virem. Tipo, ô, você tá louco, véi? Não, é isso aí. Aula, véi que é, hoje vamos ter aula prática. Uhul! É, vocês vão lá pro Mato, lá se falasse, cara. E eles foram, cara. E aí, esse contato com a natureza, contato com esse sertão tão mal explorado do Brasil, fez com que ele registrasse isso em livro, cara. E aí, destacou-se a obra dessa travessia, dessa luta no Paraguai, mas esse contato com o sertão também despertou a obra-prima dele, que é o livro de hoje, Inocência, beleza? Ele virou deputado, senador, defendeu a monarquia, infelizmente, infelizmente não, quando surgiu a república, né, quando teve a proclamação da república, ele foi totalmente contra e morreu monarquistas, assim podemos dizer, tá? Algumas de suas obras, a que mais interessa pra nós, a que cai em estimular, é Inocência, então, algumas características de Inocência, jogo rápido, antes de começar o livro, vai lá. Publicado em 72, um ano após aprovar a lei do ventre livre, ainda existia escravidão durante este livro, tá? E, cara, isso é muito interessante. Nós temos a visão de um mundo patriarcal, um mundo em que a visão do pai é que manda, o pai tem autoridade, a mulher não tem direito algum, uma visão meio rural, vamos dizer assim, contra uma visão urbana, uma visão europeia, um Brasil mais ligado às tendências da Europa, em que, cara, a mina pode escolher o marido, tá ligado? A mina pode ter o direito de opinar, dar a sua opinião e assim por diante. Então, nós temos esse conflito entre os dois mundos, tá? Que vocês vão pertenciar nesta obra, beleza? Acontece ali, então, entre a confluência de Mato Grosso, Minas e Goiás, vou mostrar no mapa daqui a pouquinho, bonitinho pra vocês, narrador ondiciente, e esse é o Romeu e Julieta do Sertão Brasileiro. Você começa a ler o livro, cara, e já se depara com um epígrafe, tá? Eu queria chamar a atenção pra vocês nessa epígrafe, olha só. Cara, é um grito de socorro da menina, cara, que não aguenta mais servidão, não aguenta mais ter opinião, não poder dar opinião, ser apenas uma serva de seu pai e das escolhas que ele fez. Cara, começa uma epígrafe assim, velho, simples, maravilhoso. Beleza? Vamos que vamos. Você começa o livro, dá-lhe a desacorçamento, ó. Cortes, tenham-se quase despovoado, a zona da parte sul-oriental da Batíssima, província da Mato Grosso, estrada da Santana, Parnaíba, vai ter o sítio abandonado em Carpano. Caramba, o senhor não aguento mais, não quero mais ler. Eu sei que esse livro é repleto de palavras arcaicas, uma linguagem meio difícil, uma linguagem do sertãozão. Então, cara, apesar de ser uma linguagem um pouco difícil, truncada, o livro é maravilhoso, cara. Vamos conhecer, então, essa história. Esconda ele, Toné. Começa lá, ó. Deveras, sofreguidão, socavão. O que é isso? Gente, vá sucer, não acredita. Proteste, então, com calor, pois ensine seu bicho e suma da quíptia, porque uma coisa é mapear à toa, outra é andar por tento entre esses mundos de Cristo. Cara, vamos entender o seguinte. Perirão, que está ali, bem gordo, fofucho, beleza. Encontrou com esse piá, que estava lá de cavalo, onde ele é Cirindo, tá? Não é Cirilo, Cirindo. E esse piá está andando sozinho no meio da mata, cara. Ele falou assim, piá, não seja louco, não está mapeando à toa, piá. Está ficando escuro, vamos lá para casa, vai lá para casa. Quem é esse viajante? Cirindo, cara. Esse piá, 25 anos, pegou uma wikipédia, tá ligado? Uma deciclopédia, uma wikipédia de farmácia, tá ligado? E ele, cara, resolveu virar médico, meu louco, tá ligado? Ele pegou aquela wikipédia embaixo do braço, tá ligado? E saiu por aí, tá ligado? Ah, vou virar médico, vou fazer um intensivão aí de medicina. Onde? No mato, né, cara? Eu chego no mato, vejo alguém doente, receito lá um chá de boa, uma aspirina do Airflex, tá ligado? A pessoa melhora, ganha o dinheirinho, e assim eu vou treinando a medicina na prática, beleza? Esse é viajante Cirindo. Ele que está a cavalo e encontrou com o pereirão. Esse é o patriarca, o opressor, cara, visão totalmente fechada. Mas é um homem de bom coração, acreditem, cara. É um homem receptivo, gente boa, só que tem uma conduta diferente da conduta da cidade. A conduta dele é, eu é que mando, tá ligado? Eu é que mando. Ele era um homem viúvo e aí só tinha a filha, como se fosse a vida dele, inclusive. A filha é a inocência, já se ligou, né? Já se ligou. E aí ele falou assim, ô piazão, vamos lá pra casa, rapaz, vamos lá pra casa. Não é o luxo da capital e tudo mais, mas lá você vai encontrar o quê? Uma casinha de quatro pau, a pique, mal rebocado, uma cama de vento, bom, leitãozinho a fartar, ervas, né? Arroz de papa, rapadura e quem sabe até um lombinho fresco de porco. Vamos lá, piazão, vamos lá, vamos lá pra casa, tá muito tarde pra você ficar mapeando à toa. O piazão falou, velho, tô indo, cara. Aí o piazão se ligou, falou, pô, esse dia é novo, tem uma filha em casa, então já se ligou, já deu o parecer. Falou assim, ó piazão, tem um detalhe, eu tenho uma menina lá em casa, uma doente, uma criança e vamos lá pra casa, vamos lá pra casa. Mas tem uma criança lá em casa. Não, pô, tem boas, né? Criança e tal. E aí tá a casa, no fim do mundo, no rancho fundo, lá no final do universo. Quem é que mora nessa casa? A filha, Inocência, Pereirão, o homem e tal, e também a Maria Conga, uma preta véia, uma escrava que trabalha para o Pereirão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos então para esta casinha, essa humilde residência. No caminho, cara, o nosso amigo Inocirino pergunta, e a moça, o que a moça tem? Ele, que moça? Que moça? Ué, tua filha? Não, mas não é a moça, quer dizer, ela tem 14, 15 anos e tal, mas é uma criança, coitadinha. Ele, não, cara, tudo bem, né, cara? Só quero saber o que ela tem, se fala que tá doente e tal, não sei o que. Não, na verdade, ela tem 18 anos. Peraí, pausa. Ele começou falando que era uma criança. Depois falou que tem 15, 14. Agora fez 18 no passado, velho. Resumindo, cara. Tipo, cara, ele já começa escondendo a filha dele, cara. Escondendo, tá ligado? Por quê? Porque, segundo o pai, ela já é a palavrada. Olha só, a palavrada com o manecão. Ela já tá prometida em casamento, cara. Então, você tem que respeitar. Ele falou assim, cara, peraí, vamos lá. Eu sou médico, eu vou examinar a tua filha. Eu o quê? Vou examinar a tua filha, tá? Mas eu respeito as famílias, cara. Eu vou lá, examino, pego o posto da tua casa esse dia aí, vou embora e sumo. Por favor, tem respeito e tal, não sei o que. É, é chobão mesmo, é chobão. E aí está a moça, cara. Inocência. Linda, maravilhosa. Eu não vou descrever porque a descrição tá ali, tá? Resumindo, perfeita, tá? Ela queria ser princesa e falava com bichinhos. Ah, velho. Cara, é puro romantismo na veia, tá? E aí, cara, ele vai examinar a menina. Chega na casa e tal. Chega no quarto da menina, tudo escuro, velho. Tudo escuro. Luz fechada, luz fechada. Janela fechada, tudo escuro. Ele falou assim, cara, mas como é que eu vou examinar a minha filha? A tua filha? Não sei, não te interessa, rapaz. Examina ela aí. Ele, cara, mas tá escuro, velho. Como é que eu vou enxergar a menina? Não é pra enxergar, é pra examinar sem enxergar. Que isso, cara? Ele falou, vou pegar uma vela, é o suficiente de luz pra você ver da minha filha. E ele, com essa vela, ele foi, cara. Ele foi campeando, tá ligado? Com essa vela. E ao chegar perto, se deparou com essa moça. Linda, perfeita. Ele falou assim, cara, do céu, velho. Esse pai louco de fake, essa menina linda aí, cara. Que isso, maluco. Como é que pora o negócio desse? E aí, cara, ele começou a examinar mais, tá ligado? Mas examinar mais, examinar mais. Até que, de repente, de foto, surge o tico-anão, cara. Quem é o tico-anão? É um menino, né, mútuo. É um menino, não. É um anão, é um adulto, né, e tal, um anão. E ele é mútuo, ele é bem, é um crianção, tá ligado? É um pequeno, Juscelino, tá ligado? É uma crianção, tá? E esse anão, ele vive na casa de um, na casa de outro, tal. E é tipo, ah, branca, deve ser até nós, tá ligado? É, mas tem que dizer isso. Então, tipo, resumindo. Ele ajuda a inocência e tal, protege ela e assim por diante. Mas é um anãozinho que cuida ali, por ali, beleza? Então, tipo, o tico-anão surgiu debaixo da cama, assim, tipo, ó, né, ó. Que desespero, cara, desespero, tá ligado? Pois bem. Eis que o tico-anão dormindo, tico-anão dormindo, inocência dormindo. Meia-noite acontece uma coisa. Sempre meia-noite, né, cara? Uma coisa mais de contos de falha e tal. Meia-noite, ó. O que aconteceu, gente? Ó, batidas na casa. Quem no meio desse fim de mundo chegou? Ele. O Meier. O Meier. Véi, quem que é esse Meier? Um alemão, cara. Cara, da onde que um alemão surgiu lá no Mato Grosso? Tá louco? Véi, um alemão caçador de borboleta. O quê? Véi, esse alemão saiu lá da Alemanha, obviamente. Veio para o Brasil caçar borboletas, cara. Pra quê? Pra catalogar, enviar para colecionadores da Europa, para universidades, estudantes, enfim. Ele tinha esse trabalho aqui no Brasil, beleza? E recebia muito bem por isso, até por sinal. Só que ele surgiu no meio da casa lá, bateu, falou assim, olha, desculpa atrapalhar aí e tal. Eu queria um lugar pra posar. O cara falou, mas quem é você? Ele falou, não, eu tô alemão. Eu tenho algumas cartas de recomendação e dentro dessas cartas de recomendação, tinha uma pro Pereira, tá? E quem escreveu foi o irmão do Pereira, que há muitos anos eles não se viam. Então, quando o Pereira leu aquela carta, ele falou assim, cara, se meu irmão te recomendou, você como se fosse um filho, vou te apresentar, vem aqui, vou te apresentar a você, vem aqui, vem aqui. Ele, ah, na minha terra, colecionar borboleta vale muito, faz tudo, museu, coleção. Estou viajando por conta de governo, já mandei bastante coisa lá. Coler borboletas é precioso. Ah, beleza, vamos lá. E aí, cara, ele tinha um ajudante, o José Pinho, o Juque. O Juque era como se fosse um tatuzão. Ele era o cara caçador de borboletas, tá ligado? Ele jogava Pokémon, pegava as borboletas rapidão, beleza? Bem, então ele foi, o Pereira foi apresentar o Meyer para a inocência, tá? Ó, vou te apresentar porque você foi recomendado pro teu tio aqui, ó. Ó, minha filha, isso aqui é o Meyer, tá, não sei o que, não sei o que. Vou acender um pouco, vou abrir um pouquinho da luz aqui pra você enxergar, minha filha. E ó, sua filha é muito bonita, muito bonita, boa ajuda ela, né? Ali tem cores tão lindas que eu queria uma moça tão bonita, muito boa ajuda. Ô, o que é isso? Aqui no sertão do Brasil é um mau costume de esconder as mulheres. A gente não pode ver mulher, elas são bonitas. E os homens escondem as mulheres. Cara, o Pereira já ficou pistola. Já não gostou do alemão. Você faz favor de ser retirado aqui e tal. E já mandou o tibuanão ficar na porta ali, cara, dali ninguém mais entra, tá? E ele até abriu seu coração pro Cirino. Falou assim, ó, Cirino, você fica aqui cuidando dos doentes aqui da vila e tal, aqui em casa, um tempo aí. Mas vou pedir um favor pra você. Você fica de olho no salemão, não confira no salemão. Por que, André? Não, tá de olho da minha filha e tal, o Cirino. É, entendo. Ih, mano, irmão. Então, eles foram para o mato a procurar de borboleta. Quem? O Pereirão, o Juque e o Meier. Eles foram lá pra ir no mato pegar borboleta, beleza? Quem é que fica na casa? Cirino, cara, Cirino. Ele, ó, eu vou poder ir com vocês, tem que dar remédio pra tua filha e tal. Não, não, por favor, fique. Dá remédio pra ela. E o remédio ele resolveu misturar com vinho, cara. Com vinho! Ele resolveu dar remédio com vinho, cara. E aí ele falou assim, ó, com licença, trouxe remédio com vinho aqui pra nós, cara, de boas e tal. Ela entra, tesão, entra. E ele entrou, cara. E aí, velho, na hora que ele foi examinar a mina, a ticoanão surge, cara. A ticoanão surge, velho. Ó, ó, a vida perfeita, o rosto lindo, sorriso encantador, o ticoanão surgiu, cara. Ah, você tá de zoeira. Enfim, voltam lá da caça, pegaram várias borboletas, blá, 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 blá. E aí começou a surgir alguns doentes para o nosso amigo Cirino. Iam até a casa do Pereirão e ele consultava, ganhava uns trocadinhos, beleza, beleza, coisa tranquila. Até que surgiu um leproso, cara, Coelho Garcia, o leproso. E aí, cara, quando surgiu esse leproso, ninguém quis receber. Falaram assim, ó, cara, ele falou assim, ó, tem uma erva aí, né, uma erva pra me curar, eu tenho lepra e tal, tá caindo no meu braço aqui e tal. Aí o Cirino falou assim, velho, só pegue semática, não tem cura isso aí, já é. Mas, ó, então vamos lá, seguimos. Cirino e... Ah, e o Mair e o Cirino começaram a conversar sobre a filha do cara, tipo, pô, Mair, como é que foda, pô, pô, pô. Beleza. Aí o Cirino se atreve a perguntar da filha para o Pereirão. Pereirão, me conta uma coisa. Tua filha, o que que tem? Tua filha vai casar, ela gosta do Manecão? Como é que é isso aí? Ora, o Manecão daquele não tem que gostar. E outra, eu é que sei o que ela tem que gostar. Eu é que sei. Eu já palavrei ela e tá palavrado. E que raio de pergunta é essa, velho? Olha que história é essa. Gente, olha a situação. Acreditem. Cirino já está apaixonado, cara. E Cirino tá querendo ir embora, porque ele falou assim, cara, eu tô apaixonado, velho. Tô ficando doente já, tá ligado? E eu quero ir embora. Não aguento mais ficar deslugado, tá ligado? E ele sai à noite pra dar uma passeada. Surgiu teu macaquinho no braço dele, não interessa. E ele saiu à noite, assim, pra dar uma desmatinada. E aí, de repente, ele deu um vulto, cara. E uma janela fechando. E aí, ele vai até a janela do quarto. E a inocência que tá ali. Ele bate na janela, né? Inocência. E ela... Quieta, Lili. Eu sei que você tá aí, retardado. Você tem asma, tô escutando aqui, ó. Eu tô escutando pasmas. Eu tô aqui na janela, essa retardada. Abre esse troço aí, ó. Ah, louco. E ela abriu, cara. E aí, os dois se olharam. Os dois começaram a conversar, velho. Olha só. E aí, ele falou assim, cara, eu tô doente. Ela... Ué, mas como? Porque você me enfeitiçou. Eu tô doente de amor por você. Doente de amor. Ele tá doente, cara. Ela... Eu não consegui nada. Não fiz nada disso. Sim, você é mulher como eu nunca vi. Seus olhos me queimaram. Eu sinto fogo dentro de mim. Sou apaixonado. Blá, 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 blá. E sabe por que a inocência que eu tô assim? Eu não sei. Porque eu te amo, eu te amo. E sofro de amor por você. Ué, mas amar é sofrer? Ah, sinônimo de amar é amar. Sofrer é sofrer é amar. Velho, mas amar é sofrimento dele. É, sim. Ah, então eu sofro. O quê? Eu também sofro porque eu amo. Ama quem? Ama quem? O quê? Você tá louco? Ama quem? Eu amo a quem me ama. Nossa, velho. Cara, que massa, cara. Então ele ficou assim, tipo, velho. Eu tô amando a mina. A mina também me ama. O que nós temos que fazer? Romênia e Juliana. Temos que fugir, né, cara? Vamos fugir, vamos fugir. Enquanto eles estavam conversando, pá, velho. Pá. Uma pedrada, cara. Uma pedrada na janela, velho. Quem atirou essa pedra? Não sabemos. Não sabemos. Se foi o Ticoanão, a pedrada ia ser baixa. Mas não sei. A pedrada na porta, ali na janela, sei lá onde. E todo mundo saiu correndo. Na outra noite, ele foi na janela da mina. Ó. Tá ligado? E inocência diz que tá pensando em se matar. Ah, velho. Tá zoeira. Por quê? Ai, porque eu tô apaixonada. Mas eu sou prometido. Então não dá. Não sei o quê. Não sei o quê. Não. Prometo que amanhã eu falo com teu pai. Eu prometo. Eu prometo. Cara, temos um lance maravilhoso aí, cara. Enquanto eles estavam conversando, pá, velho. O que aconteceu? Já vamos saber. Consultar minha filha? Pedir licença pra casá-la? O senhor tá doido? Não, mas é que o que me disse isso foi o Mayer e tal. Ele tá confundindo minhas ideias. É. Se ele tá confundindo minhas ideias, eu já tô a consertar já, já. Velho. Pireira não tá bravo? Que história é essa de consultar minha filha pra casá-la? Sou eu que sei, rapaz. Sou eu que sei. Gente, que loucura, cara. Que loucura. Nessa situação, o Mayer encontrou uma borboleta raríssima. Conseguiu caçar essa borboleta raríssima? E falou que ia embora, tá ligado? Ah, foi indo embora, foi indo embora. E aí, cara, eu gostei dessa filha. Encontrei uma borboleta raríssima. Ela tem um mundão assim, igual a tua filha. Tá louco, velho? Ele não ficou pistola. Sai daqui, ó. Mayer vai, mas volta. O que você tá fazendo aqui? Ah, faltei um dever. Qual dever? Ah, eu faltei me despedir de tua filha. Dá um beijão nela, na bonitona tua filha. Boazuda. Suba daqui, velho. Desapareça daqui. Resumindo, o Mayer foi embora. Pois bem. Vamos, então, para a última entrevista. O nosso amigo Cirino fala para a inocência. Vamos fugir? Vamos fugir? E ela, não posso. Meu pai é único. Ele sozinho, viúvo. Se eu for, meu pai fica na bed, blá, blá, blá. Então, como é que a gente vai fazer? Ela, ó, não tem como conversar com meu pai. A única pessoa que ouve o meu pai e entende é o Cirino, meu padrinho. Cirino. O Cesário, meu padrinho. Meu padrinho é o único que ele vai ouvir, tá? É o único que ele vai ouvir. Enquanto eles estavam conversando, a última entrevista, adivinhe? Pá! Um tiro. Quem é que deu esse tiro, cara? Não sabemos. Alguém deu um tiro, o Cirino vazou, tá ligado? E no outro dia, o Cirino já estava com o Malikui e vazou embora, cara. Pra onde o Cirino foi? Atrás desse Cesário. Atrás do padrinho. Pro padrinho vir e conversar. Quando o Cirino vai até a cidade, já começa a falação. É, doutorzinho, o que você tá fazendo aqui, doutorzinho? Ah, tô vendo umas terras pra comprar? Ah, tô vendo terra pra comprar, é. Então, se rabichou aqui na região, é. Aposto que ia vir do Pereira, não sei o quê. E começou um falatório. E esse falatório caiu no ouvido de quem? Do Banecão, cara. O Banecão acabou de chegar. Chuta e da onde o Banecão tinha ido? O Banecão tinha ido pra capital. Arrumar uns papéis, cara, pra preparar o casamento dos dois, tá ligado? E o Banecão não tá gostando dessas falatórias aí, tá ligado? Mas vamos acelerar. Banecão vem, vai visitar sua noiva. E o Pereirão ficou feliz, deu certos papéis pro casamento, blá, blá. Só que a noiva não quis ver Banecão. Eu não quero ver ele, não gosto mais dele. Cara, o pai ficou pistola, o Banecão ficou pistola. Mas o que é isso? Eu viajei o universo pra conseguir casar com essa mina, mas ninguém me viu, disse, viu, não sei o quê. Que história é essa, Pereirão? O Pereirão falou assim, eu sei o que aconteceu. Ela se apaixonou por um alemão safado que veio aqui em casa. Esse alemão caçando de borboleta, tá indo embora, tá na estação de trem agora. E eu vou matar esse alemão por ele ter feito a cabeça da minha filha, barará, barará. O Banecão falou, deixa que eu mato. Pegou e subiu no cavalo e falou assim, eu vou atrás desse alemão. E quando ele tava indo pra ir atrás do alemão, o cara de mim, quem apareceu? O tipo anão, o tipo anão ali, meio nervoso, começava a falar, começava a fazer barulho, barulho. E o tipo anão falou, suba daqui, piado, suba daqui, anão, quero ir lá matar o piado, matar o alemão. E ele andou desesperado pra não matar o alemão, não matar o alemão. Por quê? Por quê? E o anão, com muito esforço, conseguiu falar. Sorrindo! Sorrindo! Cara, anão, mudo, do diabo, delatou, velho. Manecão ficou pistola, cara, eu vou matar esse Cirino. E saiu atrás do Cirino. Pois bem, o Cirino, lembre-se vocês, que o Cirino foi falar com o Cesario. Cesario falou que não queria se meter. Queria pensar, no caso, se ele falava com o Pereira ou não. Porque ela já tava palavrada faz tempo, então é meio difícil, blá, blá. Mas ele disse que ia pensar. E que amanhã, se ele resolver na telha, ele vai falar com o Pereirão. Não sei ainda, tá? Vou pensar no teu caso. Quando o Cirino tava voltando da casa do Cesario, ele se deparou com quem? Com o Manecão, cara. Manecão pistola, velho. O Manecão falou assim, então é você, doutorzinho, que tá fazendo as ideias da minha mulher, rapaz. Eu vou te matar, meu irmão. E ele falou, então vem aqui que eu tenho um pão aqui. Véio, e o que amanteceu, cara? Manecão, peito, tirou no peito de Cirino, cara. Não, professor, sai fora. Sim, Cirino morreu, cara. Enquanto o Cirino tava no chão, deitado, tá ligado? O Manecão chegou daí, meu irmão. Se liga o seu loque. O Cirino falou assim, cara, eu te perdoo. Não pedi perdão, eu te perdoo. Porque se eu fosse, você teria feito o mesmo por inocência. Nossa, isso que amor, cara. Então, o Manecão deixou ele ali pra morrer ao lento, tá ligado? E quem é que surge? Cesario, cara. Cesario tava vindo, né? E encontrou as últimas ali, o Cirino, tá ligado? Mas, infelizmente, não teve o que fazer. Cesario tava indo falar com o Pereirão e descobriu o Cirino praticamente morto ali. E, infelizmente, o Cirino morreu, foi sepultado ali mesmo e tal. Professor, e daí, e daí? E daí é o final feliz clássico, né? Vamos lá. O Mayer tá lá, na Europa, falando da sua descoberta. Dizem que o nome da borboleta vai se chamar Inocência, porque tem um rabão grande, é bonito e tal. Que isso, cara. Vamos lá. Enfim, o Mayer tá lá na Europa, apresentando a sua descoberta. E assim termina a obra. Professor, e o Casavi? E aí, o que aconteceu com a Inocência? Simples. Inocência casa-se com o Marecão e assim vive feliz para sempre, né? Sendo subordinada a esse machista opressor que fazia com que ela trabalhasse, chicota nas costas e segue o bairro. Beleza? Espero que tenham gostado. Não, pausa aí, professor. Você tá louco, não pode terminar assim. Claro que não, né, cara? Inocência tornou uma depressão tão forte, tão forte, tão forte, levando lá na cama, não comia mais. E adivinha? Inocência morreu, cara. E ela e seu amado, lá no céu, vivem felizes para sempre. E a Romeu e a Julieta no sertão, cara. O amor impossível, que só é possível na outra vida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, curtido. Por favor, se inscreva no canal, deixa um like se gostou e já eras. Beleza, moçada? Sussão, muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. Até os próximos encontros. Se não for mentido, tchau, povo. E até a próxima.